O Brasil agora tem representação cultural no Oriente Médio. Começou a funcionar em Beirute, no Líbano, o primeiro centro cultural Brasil-Líbano. O centro é vinculado à Embaixada Brasileira e vai promover cursos de língua portuguesa e atividades culturais como teatro, música e literatura. Também serão promovidos seminários, conferências e oficinas. As crianças vão receber atenção especial com a criação do espaço Curumim. A ideia é que o centro se torne referência para os libaneses interessados no Brasil e um ponto de encontro para os brasileiros que moram lá.